FUTMAS MYSTERY PACK BUNDLE Traz um equipamento do Natal Aquele ali vermelho que vocês já devem estar Alguns a ver aqui da situation E mais um pack que é surpresa Se eles gostam sempre de cenas de surpresa Pode ser uma cena web-up 3.000 coins Ou até pode ser um jumbo gold pack Então Tendo em conta o custo Desta equipa que é preciso construir Todos vocês conseguem fazer Porque é super barata Não sei quantos coins gasta Mas vocês conseguem com jogadores de 800, 900 coins Fazer um 11 E sacar este equipamento E este pack surpresa Que pode até ser alguma coisa Duvido né Mas pronto Pode acontecer Vamos ver o que é que acontece A cinema É quando o Silvio está a gravar isto Faltam apenas 3 horas para isto Inspirar A expirar Então Não sei se vocês Quando eu lançar este vídeo Vocês ainda conseguem Fazer esta situação Isto é muito simples amigos Quero um jogador De inglês Quero um jogador italiano Um jogador francês Um jogador alemão Um jogador espanhol Isto deve haver muita maneira de fazer O que o Silvio pensou foi Ok A liga inglesa É brutal Apesar de os jogadores serem um bocadinho mais caros Vocês têm sempre Tipo Têm jogadores de todas as nacionalidades E destas nacionalidades Facilmente vocês encontram E Preços Super easy Então O Silvio pensou Trazer aqui Uma equipazinha Da liga inglesa Para fazer a química Que é 85 Nem é preciso uma química Tipo Top 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 Isso é o que eu os digo Amigo Vocês apenas com jogadores De 800 700 Quantos Vocês conseguem Fazer isto Quase de certeza Vamos primeiro A nacionalidade Espera amigos Então vamos lá Primeiro pelas nacionalidades Vamos começar pela inglesa Ok Premier League Nacionalidade inglesa Vamos escolher Jogadores baratos Amigos Jogadores baratinho E aí Tem tantos Amigos Vocês podem poupar aqui Que Vem encher chouriço Temos aqui O Edlestone Por exemplo O Edlestone Vai para aqui O inglês Já está Francês Vamos embora Para ver se Não posso É por posição Porque senão É mais difícil Também não é inglês Que eu quero É francês Amigos É vocês Tem que tomar atenção Todos os dias E nem a cena Dos quadros E pode haver Desafios Que é fáceis Para vocês Que vocês Conseguem sacar Aquecenas bacanas Olha Um equipamento E pode ser Um peca Ou uma recompensa Até brutal Até mais Coins Que aquilo Que eu vou gastar Amigos É top Jogador francês Olha Pode ser Meio mesmo Estou no cudo No cudo Não é amigos Aqui para Média esquerda Faz aqui Já a química Com o Edlestone Agora vamos buscar Um Italiano Amigos Oi Já me estou enganado Desculpem Um Italiano Vamos lá Aqui Tiramos aqui Esta cena Metemos Italiano E Premier League Madfuckings Olha Temos o Ogbona E o Okká Depois mais baratos Okká Vamos já pôr aqui A ponta Aí está o que Temos agora Um jogador alemão Amigos Vamos embora Um jogador alemão Jogador alemão Metemos posição Da Alemanha Madfuckings Premier League Aí está Aí está Pode ser o Mertzakar Pode ser o Mertzakar Ou o Ken Tanto um como o outro Mas são os mais rápidos Ou o Ken E aquele do City Do que este Vamos meter o Mertzakar E agora Falta só apenas um espanhol E depois o resto Vocês podem computar Como quiserem Agora Falta-me um espanholzito Espanholzito Aí está O que Premier League Certeza que se Metem para aqui Exatamente Pode ser Borran Ou Manquilho Pode ser este Manquilho Manquilhozito Defesa e Direito Pronto Está feito Amigos Agora Falta apenas Com o perigo Que a química É só acrescentar As jogadoras da língua Os mais baratos Que vocês tiverem Por exemplo Está aqui uma equipista É boa da barata É boa da simples De fazer É mesmo pena Vocês não estarem atentos A estas situações Porque tenho a certeza Que se vocês soubessem Disto Ou se andarem atentos Que Com certeza Às vezes Sai recompensas Tops Espera aí O Silvioz agora Está a pesquisar mal O que é que eu quero pesquisar Agora um ponto de lança É mais fácil Premier League Ponta de Lança Vamos aqui Aos mais baratinhos Carol Pronto Vai o Carol Médio e Direito Premier League Exatamente Já estava agora A pesquisar Como deve ser Pode ser este Zaha Zaha feio Pacaraças Agora o Médio e Centro Pá Médio e Centro Não tem aqui Nenhum Que coisa Deixa lá ver Quê-mos Não estava a precisar Nada de despachar Nenhum destes Que estes podem ser Precisos Borrante Querequich Exatamente Um Central Vamos lá ver Aqui um Central Baratito Amigos Temos o Gabriel Jaguel 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 E um defesa Esquerdo Easy Peas Lemon Squeezy Temos aqui O Bertrand Agora Não sei se há aqui Alguns jogadores Que vai dar Assim Algumas Coins Amigos Mas eu Tenho as minhas Dúvidas Tenho as minhas Dúvidas Que haja aqui Alguém Que valha Qualquer coisa De coins Como deve ser Este Mertzaka Se calhar Se pode trocar Por outro Mas também Que é o Gabriel Mas eu prefiro Ficar com o Gabriel Do que o Mertzaka Ah deixa estar Amigos Deixa estar o Mertzaka Para não perder mais tempo Também é por mil cantos Que o Silvio Vai morrer Foster Não está feito Amigos Custa muito Custa muito Fazer uma equipa destas Para vocês ganharem Um pack Motherfax E um pack Surpresa Não custa Amigos É só para vocês Estarem atentos Ao fucking No squad Bloating O Silvio Aconselha Vivemente O Silvio Vai sempre trazer Agora Eles dão agora Prazos muito curtos Isto é Saem as cenas Tipo dão 8 horas Quando o Silvio Vai ver Já só falta 3 ou 4 Foi o que aconteceu Agora Não vou dar muito tempo Para vocês Aliás No Silvio Vou lançar o vídeo Mais rapidamente possível Para vocês Nesta tarde Que vocês não estavam à espera Já saiu o vídeo Ao meio-dia De o melhor golo de sempre Amigos Vejam Por favor Vocês não viram Para vocês Calhar vocês já marcaram Muitos melhores Mas o Silvio É o golo que o Silvio Marcou o mais épico de sempre Então o Silvio Aconselha Vou deixar o link Na descrição Para vocês verem O vídeo que saiu ao meio-dia Ok amigos Amanhã ao meio-dia Voltamos com WWE Amanhã ao meio-dia Voltamos com WWE Fiquem atentos ao canal Ok amigos Que você vai sempre trazendo Vídeos de surpresa Por isso convém Vocês passarem todos os dias No canal do Silvio Que vale sempre a pena Ok amigos Já sabem É que este time Vocês não têm graça nenhuma Vocês pensavam Que eu vou ir embora Sem abrir as coisas Não Estava a brincar com vocês Vamos lá abrir os packs Amigos E ver o que é que isto Dá Os packs Um packzinho Um packzinho Vocês estavam Com uma maré de sorte Soberba Soberba Mas já que tudo Temos um pack Um equipamento Do Natal Para gostos Ou seja Alguns gostam Alguns não gostam Sinceramente Não acho nada especial O equipamento Mas pronto É um equipamento Que se calhar Só desta maneira Que se ganha Por isso É uma oportunidade única Vocês até vão pôr ativo É um vermelho Mais sujo E tal Mas pronto Este é para fazer publicidade Ultimamente Basicamente Vamos lá então Abrir o packzinho MadFX O packzinho MadFX Que está aqui Mesmo como eu vos disse No Food Champions Não ocorreu nada De outro mundo É sim 4 mil coins Estão a ver A recompensa era Entre 3 mil coins E Um pack Jumbo Ok Sim 4 mil Podia ser pior Podia ser 3 mil Pronto Lá está 4 mil coins Amigos Eu não sei Se naquela equipe Eu tenho 4 mil coins Não sei se tinha Mas era capaz de ter Ok Mas pronto Ganhem o packzinho Já fico contente E se vocês verem aqui Outra vez Ao Squad Building Challenge Ainda podem fazer outra vez Não Só pode-se fazer uma vez Já Há feito Está completo Pronto Agora Esperar que saiam mais Cenasinhas Que o seu Conseguir fazer Vocês sabem Que tem saído várias Só que o seu Não consegue Amigos Há cenas de muitas Contes E os specs Os ssbc Os jogadores 3 por dia Eu sei que eram Os ssbcs E muitos deles Davam um jeito Davam um jeito Tanto para a liga inglesa Como para a minha Liga italiana Amigos Ou para outras ligas Que eu quero fazer no futuro Mas Era de muitas E muitas coins Amigos Eu só tinha que vender Alguns jogadores De minhas equipas Para estar A ir comprar outros Que porventura Podiam ou não Ser melhores Podiam ou não E os jogadores Que nunca vão valer Um coin É discutível Amigos Eu sei Vocês partilhem Nos comentários O que é que vocês acham Sobre isso Não sei se Para quem tem muitos jogadores Para quem tem muitas coins É a fazer isto Acho que sim Para ter Ficamos sempre com cartas Aquelas cartas Nunca se vende Fica sempre Para fazermos equipas O que tem que sejam precisas Mas Na minha situação Como vocês avaliam Eu acho que Na minha opinião Não Não tinha grandes hipóteses De fazer Eu acho que não valia Tanta pena assim Agora Bom Vocês é que Dizem aí nos comentários Como é que é Como é que não é Amigos O Futebol Champions Já sabem que este fim de semana A cena foi o Edacic O Celso Não jogou no quase nada Fiquei lá para os Silvers Porque joguei muito poucos jogos E pronto Voltamos em força Depois do ano novo O fim de semana do ano novo O Celso vai tentar Entrar Aliás O Celso fez alguns joguinhos E espero no ano novo fazer outros Para quê? Para a recompensa mensal Amigos O Celso já está em gol Que possas garantir Que já estou em gol Que as vitórias consegui Não vos vou mostrar Mas depois irei mostrar Mais para frente No outro vídeo Já estou em gol E vou tentar subir De gol 3 para gol 2 E gol 2 para gol 1 Basta-me fazer um Futebol Champions Mais ou menos Gol 3 Não estou em erro No ano novo Para conseguir Trazer Gol 1 De recompensa mensal Ok amigos? E Fs Vermelhos Que não se podem vender Mas poderão dar muito jeito Às equipas do Celso No futuro Ok amigos? Fiquem com esta Pensamento da cabeça Já sabem que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Deixe um like Já sabem que é muito importante Deixarem apoio neste vídeo Para se trazer mais e melhor Cada vez mais e melhor Para vocês Ok amigos? Já sabem que isto sem vocês Agora sim Não tem graça nenhuma Até a próxima E... Oi! Tchau! 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 E aí